Menino Deus, um corpo azul e dourado O Porto Alegre é bem mais que um seguro Na rota das nossas viagens mais cru Menino Deus, quando tua lucha sempre A minha voz corpora a tua lenta E por um momento haverá mais fortuna do que jamais Ouvi, ouvi, ouvi Mas ouvi a nossa harmonia A eletricidade ligada no dia Incrivelha linhas por sobre a cidade Menino Deus, quando a flor do teu sexo Abri as pétalas para o universo Menino Deus, menino Deus Dia do menino Deus Menino Deus, dia do menino Deus Amém 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 Amém